No começo de março, estive na praça Nossa Senhora das Graças, a pedido de munícipes, onde pediram que eu fosse até o local para ver a situação que estava a praça Nossa Senhora das Graças. Fiz a indicação, levei até o governo e de pronto fui atendido. A praça hoje já está toda limpa e também acompanhei toda a implantação das luminárias de LED naquela praça, que hoje se encontra toda iluminada e a população agradece muito ao governo por ter atendido essas indicações nossas na praça Nossa Senhora das Graças.